Você comentou lá no seu story, acho que foi no story, você ficou chateado da forma como eu falei com o seguidor e tal. Cara, na verdade, eu nem falei com o seguidor assim, eu não falo com ninguém assim. Todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, ou que falam comigo, eu falo sempre com a maior simpatia, maior carinho possível, porque eu valorizo muito todas as pessoas e mais ainda as pessoas que valorizam o meu trabalho. Porque eu sempre falo, sempre falei, que para mim o artista só existe por conta das pessoas que curtem o trabalho dele. Então, na verdade, eu não respondi o cara assim. Eu vi a mensagem dele na caixinha de perguntas e eu nem falei nada, porque eu não poderia ajudá-lo. Então, quando eu não posso ajudar, eu ou não respondo ou eu mando uma mensagem de apoio, alguma coisa do tipo. Eu só falei que eu falei aquilo com o cara para fomentar uma piada que eu queria fazer. Qual foi a piada? Falar que rap maromba é uma merda. Eu acho uma merda? Sim, eu acho uma merda. E eu tenho direito de achar uma merda. Assim como eu acho água com gás uma merda. Também acho. Se eu falar que água com gás é uma merda e o cara da Minalba ficar chateado comigo e quiser me bater, aí é um problema que nós temos. Então, eu falei aquilo só para fomentar minha piada. Qual foi a piada? Usar o palavrão merda para falar de uma coisa que eu não gosto. O palavrão é um artifício que a gente tem no humor para expressar uma opinião ou para falar sobre algum tema. Se eu falasse assim, rap maromba eu não curto. Não teria graça nenhuma. Agora, se eu falar, rap maromba é uma merda, essa porra é um lixo, vai surtir o efeito que surtiu, que todo mundo que estava lá no podcast riu, entendeu? Mas não é porque eu acho uma merda que eu acho que quem faz é uma merda, ou muito menos quem ouve é uma merda. Eu só falei que eu acho... Assim como tem muitas pessoas que não gostam de comédia, tem muitas pessoas que não gostam de imitação, tem muitas pessoas que não gostam do gênero de música que eu gosto, e todo mundo tem o direito de expressar opinião e eu jamais vou ficar puto com alguém por falar que não gostam de alguma coisa que eu faço, entendeu? Essa foi toda a questão, mas o que eu queria dizer... Mas no vídeo deu para entender como se você estivesse falando isso para o seguidor. Tipo assim, deu para entender como se você estivesse destruindo o sonho do cara, tá ligado? Hoje as pessoas são na geração das pessoas fracas. Às vezes, uma palavra assim com uma pessoa que já está se sentindo merda, talvez não está conseguindo vencer na vida, e talvez ele veio... No único caminho ele escreveu uma música para tentar mudar a realidade dele, aí escutam um negócio desse, tipo, na hora eu fiquei calado, velho, como é que ele teve o cara de fazer isso? Apesar que na mesma hora eu fiquei naquele jeito, depois que eu fiz o vídeo. Porque eu sou fã do Léo Lins, tá ligado? O Léo Lins faz humor negro. E eu, tipo, acho mó para ele ser cancelado. Depois eu fiquei naquela, vai entrar se foi certo ou não foi. Eu fiquei nessa brisa, tá ligado? Porque, tipo, eu estou do lado do bicho, pô. O cara é um modelo, assim, tipo, acho o pai a perseguição que ele sofre. Só que aí, mano, na hora, igual eu te falo, eu vi, recebi um monte de mensagem, senti vontade de falar e falei. Na hora mesmo eu nem expliquei direito. Só o Igor, tá ligado? E, tipo, eu acho que foi só eu e a ruiva que foi a única que teve coragem de abrir a boca. O resto, ninguém. Porque eles marcou um monte de gente. E ninguém falou nada, sabe? Tipo, na hora mesmo, assim, igual eu te falo. Eu, sei lá, mano. Para falar a verdade, eu já tenho, eu estou confuso, tá ligado? Só que, tipo, eu vi na hora, assim, deu vontade de falar aquilo, falei. E, tipo, o rap maromba é foda pra caralho. E quem falar que é ruim, eu vou bater na técnica, que é bom. E vamos fazer esse trem crescer, eu não tomei. Quem? Ah, é porque não era o Igor respondendo os fãs. Era o Jorlan. E o Jorlan responde desse jeito, né, velho? Ele não quer saber. Essa é a vantagem, né, não, velho? Você pode falar que não é você, cara. Cara, sabe o que eu falei com uma galera que viu isso tomar essa proporção? Eu falei, se eu tivesse falado que rap maromba é uma merda imitando o Bolsonaro, ninguém estava me enchendo o santo. É, então. Se eu tivesse falado imitando o vinheteiro, ninguém tinha reclamado. Só que como eu falei com a minha voz, que eu acho que é a minha voz, eu nem sei se é a minha, aí aconteceu isso, entendeu? Se você tivesse falado que é tudo teses... O rap maromba é muito ruim. É, teses. O cavalo... O nome dos fecais. O cavalo, e o meu sonho é saber imitar o Silvio Santos. Eu não sei imitar o Silvio Santos. Você falou que eu imito... É isso que eu ia te perguntar agora. Eu não sei imitar o Silvio Santos, mas eu nunca vi isso acontecendo, porra. Eu não sei, mano, imitar ele. Nem o Faustão. Cara, ele é da... O 1.0 você não sabe, então? Aí, cavalo, ele é um merda também. Ele não sabe nem imitar o Silvio Santos, velho. Os mais fáceis, né? É o que qualquer... Zezinho faz aí imitação do Silvio Santos e ele não sabe. Esse cara aí não tá com nada. E a maioria de vocês aí que fizeram o vídeo falando sobre isso, não bateram nessa questão, tá ligado? Tipo assim, pô, será que ele achou ruim por causa disso? Aí deu a entender que eu, tipo, sou um cancelador, tá ligado? Sou da B4People. É, deu a entender que você entrou do nada. Deu a entender que você entrou do nada metendo o dedo em coisa que não era sua. Hã? O que a maioria entendeu é que você enfiou o dedo em coisa que não tem nada a ver com você. Pois é, cara, mas hoje, igual eu te falei, sem a minha vontade, porque eu não pedi pra ser isso. Eles me colocaram como um porta-voz, tá ligado? Do rap, sem o tipo assim, tá ligado? Eu percebi porque todo o clipe que tá, os caras que iam me envolver, tá ligado? Igual eu tava fazendo um clipe lá, eu nem canto, só tava os cantores, os caras que iam me colocar no meio. E tudo eu sinto que eles me colocaram nessa parte, porque a maioria não se comunica, tá ligado? Você vê, o único que falou mesmo foi o close. A maioria é tudo por trás das câmeras. Aí eles precisavam de alguém pra falar, eu fui lá e falei o que eles queriam falar, tá ligado? Sacou? E o Clube fez um rap, fez um rap pra você, ô Igor, você viu, né? Pois é, rapaz, eu fiquei sabendo. Ruim pra caramba. Como é que, eu vi os caras, ô Igor, eu quero que você me crie uma teoria pra mim disso aí. Você viu os caras falando assim, ah, o rap marombo me tirou da depressão, não sei o que mais. Como é que isso acontece? Tem uma música mesmo, Sacrifício Fosse Fé, tá ligado? Que é do Império Insano. Que ela, mano, é uma música muito linda, pô. Que tipo, ela fala pro cara acordar cedo todo dia, preparar sua marmita e trabalhar, ir pro corre, tá ligado? Chega tarde, vai pra academia, treina. E tipo assim, aquilo ali, cara, faz você levantar, às vezes, do sofá e fazer alguma coisa. Eu mesmo, às vezes que eu falo, ô seu verme maldito, levanta a bunda do sofá, bora fazer alguma coisa. Muita gente levanta e vai fazer alguma coisa e quando me vê na rua, fala, pô, várias vezes você me motiva a sair de casa. Entendeu? É a mesma coisa do rap, pô. Vocês não podem fechar o olho pra isso, pô. É porque vocês não gostam que é porque vocês vão criticar, ficar falando merda, pô. Sacou? Agora, se você não curte, se não sentiu tocando no seu coração a porra da música, fica calado. Mas no meu coração tocou e no coração de muitos e muitos caras que escutam o rap maromba, tá ligado? Agora aí, cada um tem seu talento, pô. Cada um tem o seu objetivo no meio maromba, tá ligado? Eles também trazem público pro meio também. Eles fortalecem. Agora vocês estão querendo meio que excluir o bagulho, pô. Falando que não presta, que não sei o que, ah, dando risada. Que porra é, vocês é da maromba ou vocês estão de novo? Eu não entendo, mano. Na moral mesmo. Sério, eu não entendo. O rap maromba trouxe muita gente pra maromba mesmo, mano. Trouxe uma porrada de deficiente auditivo que veio por conta do... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler uma letra aqui de um dos rap marombas mais famosos que tem, mais antigo. Ah, chegou o verão. Todo mundo quer tá bombadão, né? Vai morrer, hein? Mano, ó, você, tá vendo? Você só escutou uma, tá ligado? Tá vendo? Você só escutou uma e tá tirando sarra aí, ó. Não, calma. Tá ligado? O rap maromba, ó. Já tirando sarra. Você conhece o Leto Dai? Conhece o Leto Dai? Conheço. O Leto Dai é basicamente o primeiro cara grandão, que ficou grandão com o rap maromba. Sim. Junto com o Beto Namib, quer ficar grandão, quer ficar grandão. Junto com o B da Matazza. Os outros estão na academia, os outros estão na academia, quer ficar grandão. O Leto Dai foi o primeiro youtuber da maromba que eu conheci. Chegado meu, a gente encontrou já em vários eventos, cara, gente finíssima. Junto com o Estúdio Calahari. Mano, tem muito cara, não só tem ele. Só que, então, o que eu tô dizendo é o seguinte, ele é um cara muito talentoso. Sabe o que ele fez? Ele saiu do rap maromba, ele foi fazer rap normal. Ele, hoje em dia, ele solta música até hoje, ele vive disso há, deve ter mais de 10 anos que ele vive de música. E o que ele fez? Ele saiu fora disso de rap maromba, ele faz música normal, pode ou não ter relação com maromba. E isso é um padrão que eu já notei. Os caras, bom mesmo, começam a fazer música normal. O Léo Stronda, é o mesmo caso. O Léo Stronda, ele tem. Ó, se liga, o Leto Dai, ele entrou numa época que, tipo assim, literalmente era mais difícil ganhar dinheiro hoje que foi música. Era. Hoje, ó lá, o Closer tirando um sarro lá com um negócio do avião lá, porque literalmente hoje o Closer, ele vive da música. O sonhador vive da música. Os caras tudo vivem da música. Mano, todos, todos, todos. Porque o Spotify, tá ligado? Paga bem. Não só elas, como as outras plataformas. A pessoa não escuta o Reparão de uma vez. Escuta várias vezes. Eu boto uma música aqui pra rolar várias e várias vezes. Os caras têm hoje uma vida financeira melhor. Eles saíram naquela época porque talvez naquela época eu não dava dinheiro. Quem acreditou ganhou dinheiro. Eu mesmo, quando eu comecei a gravar conteúdo, eu ganhava só suplementozinho. Hoje eu vivo, moro numa casa boa, tenho minha academia, tenho tudo. Então, quem não acreditou lá atrás e parou, hoje fica chorando. Talvez ele nem ganhe o dinheiro que ele ganharia se ele tivesse no Reparomba, tá ligado? Porque eu sei que os caras têm a condição, tá ligado? Tipo, a galera literalmente... Você lembra que nas antigas tinha dois caras que tocavam violão e faziam as músicas também? Que eles faziam umas músicas de maromba sertanejo? Sim, mas ali era mais na zoeira, né? Era, eles faziam... O violão, o ostava, ali era mais na resenha, eu lembro. Isso. Mas esses caras aí sumiram, né, velho? Sim, pô. Mas aquilo ali foi, tipo assim, os caras ali viram no entretenimento. Eles não vieram na ideia, tipo, de, ah, vou viver da música do Reparomba. Vieram ali fazer umas paródias, umas brincadeirinhas e saíram fora. Mas, tipo assim, ó, o Jax mesmo, que ele fez aquelas músicas voltadas pros Beez, mano. Aquelas músicas são lindas demais, mano. Tá ligado? Tipo assim, pô, os Beez, tem muita gente que não gosta, mano. Mas ele deixou um legado da hora, tá ligado? Um legado, tipo, a parte da morte dele foi paia. Mas aquela parte ali, tipo, viver a vida, levanta, faça alguma coisa, seja um cara feliz. Então, o Jax é das antigas, mano. E ele hoje vive do Tem, tem uma BMW, pô. Os caras tem carro da hora, entendeu? Porque os caras acreditam quando ninguém acreditou. Os caras vivem do bagulho, mano. Ninguém ali, só vive da música. Trouxe. É... E...